Boa tarde, quero mostrar para vocês um pouco do meu trabalho de pintura, vocês vão ver no vídeo anterior que eu fiz esparramando o cristal e agora está mostrando para vocês um portão chapa lisa, foi dado um fundo primer cinza e ele vai ser pintado no preto brilhante automotivo preto então eu passei um fundo primer e eu uso uma maquininha orbital para estar lixando o fundo primer, então quero que vocês acompanhe um pouco mais o meu trabalho, trabalho além de ser um pintor autônomo eu trabalho com a segurança, com meus EPI, proteção de segurança, proteção individual, vou mostrar para vocês. Tchau! 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 Então é a demonstração de um pedaço do portão para vocês. Esse é meu trabalho, Emel Martins, pinturas e texturas. Se você gostou desse vídeo, deixa um link para mim. Obrigado! Obrigado.